Vamos agora a questão número 9, que fala o seguinte. Uma partícula de carga mais Q está presa em um espelho plano, que se movimenta ortogonalmente ao plano XY. Em um instante T, a interseção do espelho com o plano XY encontra-se na reta de equação Y igual a seno de T mais cosseno de T ao quadrado. Sabe-se que a coordenada Y da partícula vale sempre 1 e que toda a região está sujeita a um campo magnético de coordenadas 0, 0, B determine as coordenadas do vetor força magnética sofrida pela partícula, o cosseno do ângulo entre o vetor força e o plano do espelho e as coordenadas do vetor de força magnética refletido no espelho. Então, vamos lá, pessoal. Como a gente tem os valores das coordenadas da partícula, a gente pode encontrar o valor da velocidade, que basta nós fazermos a derivada da posição em relação ao tempo. Então, a gente pode escrever assim. Primeiro, ele fala que o Y sempre vale 1. Então, o Y é igual a 1, que vale seno de T vezes X menos cosseno ao quadrado. Então, o X vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado sobre seno. Só que, pessoal, 1 menos cosseno ao quadrado é seno ao quadrado. Lembra, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, fica isso dividido por seno T. Então, isso é seno T. E o Y é igual a 1. Então, quem é o VX? VX é a derivada de X em relação ao tempo. E a derivada do seno é cosseno. E o VY, esse é fácil, né? Porque se o Y é uma constante, é porque o VY é igual a zero. Se você quiser escrever DY, DT, isso é igual a zero. Ou seja, a carga só se move horizontalmente. Nesse caso aqui, para a direita, no início. Como o campo magnético é zero B, significa que ele está apontando aqui, na direção do eixo Z. Então, o campo magnético está aqui. Vamos chamar assim, BZ. Ok? E aí, a força magnética, ela é o produto vetorial, né? Força magnética, Q, V, B. Nesse caso, pessoal, é um pouco fácil, porque como a gente só tem VX, eu nem vou precisar usar de fato, que é um produto vetorial. Eu vou fazer só a regra da mão direita. Aponta no sentido de V, fecha no sentido de B. Nós vamos ter a força magnética apontando para baixo. E aí, o valor dessa força magnética é QVB. Então, o módulo de F vai ser o módulo de Q, vezes o módulo de V. O módulo disso aqui, pessoal, é cosseno ao quadrado mais zero. Ou seja, é só o cosseno mesmo. Então, o módulo é só o cosseno de T vezes o B. E é perpendicular, né? Então, é igual a 1. O cosseno, o seno, desculpa, do ângulo entre eles. Então, o valor da força é QB cosseno T. Ele só quer saber as coordenadas do vetor, né? Então, para ficar bem bonito, a gente bota aqui a coordenada na direção Y, só que negativa, né? Então, você bota um sinal de menos. Assim. E aí, você responde a letra A. Você podia botar apontando para baixo, qualquer coisa do gênero, fique à vontade. Letra B. Agora, o cosseno do ângulo é entre o vetor força magnética e o plano do espelho. Então, vamos lá. A reta de interseção do espelho com o plano, a força magnética, ela está nessa direção aqui. E aí, o que eu vou fazer é fechar esse cara daqui, traçar essa reta, e vou procurar esse ângulo, por exemplo, α, que vai ser o ângulo entre a direção do espelho e a força magnética. E aí, a gente pode olhar para esse θ daqui, porque esse θ está determinado, né? Ele é o seno de T. No caso, a tangente de θ é o seno de T, porque a tangente θ é a inclinação da reta. Só que, por essa figura, o seno de T, aqui, então, é o cosseno de T, e aqui é 1. E aí, a tangente α, então, ela é cateta oposto sobre cateta adjacente, né? Então, é o inverso do seno de T. Então, posso escrever que isso é 1 sobre tangente α. E é fácil ver isso, porque esses ângulos são complementares. Então, a tangente de um é a cotangente do outro, né? Eles estão invertidos. Então, agora, a gente vai só manipular essa equação. E aí, eu vou ensinar um macete bem legal para vocês aqui, para poder achar o cosseno. Imagina aqui que seja o ângulo α. Aí, a tangente α é 1 sobre seno de T. Então, ó, 1 seno de T. A gente vai fazer Pitágoras para poder achar esse cara daqui, que é bem fácil fazer esse Pitágoras. Então, quem é o cosseno de α? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E isso é bem legal, porque facilita um pouco as contas, em vez de você ficar manipulando algebricamente o resultado. Finalmente, a letra C. As coordenadas do vetor força magnética refletido no espelho. Então, aqui a gente usa um pequeno macete que no IME já não é nem mais macete, já é quase técnica de tanto que aparece. Nós vamos decompor a força magnética em duas direções. Na direção paralela ao espelho e na direção perpendicular ao espelho. A gente vai utilizar isso porque o espelho, ele reflete a direção perpendicular. E a paralela vai continuar igual. Então, só para você entender aqui, a gente vai fazer um desenho melhor. Se eu tenho aqui a força magnética perpendicular, eu vou ter para cá em mesmo valor a mesma força magnética perpendicular. Já a força paralela, que vai estar aqui assim, força magnética paralela, ela se repete. Então, a resultante, está aqui a perpendicular, a resultante, ela vai estar para cá. Ou, como nós já encontramos esse ângulo alfa também entre a direção do espelho e a força, e a força magnética, a gente pode usar a propriedade, né, de reflexão, de maneira que que a direção continue a mesma. Mas, para achar o vetor, eu acho que é mais simples nós utilizarmos as coordenadas perpendiculares e paralelas. Então, para você olhar aqui, a coordenada paralela é a projeção de F cosseno alfa, e a coordenada perpendicular é o F seno de alfa. As coordenadas perpendiculares e paralelas, elas não estão erradas de serem utilizadas, só que elas não definiam o vetor da maneira como a questão propôs, porque ele propôs escrever em função do x e do y. Então, o que a gente vai fazer depois é voltar as coordenadas. Só que isso daqui é o objeto. Nós queremos a imagem. Então, ó, o Fm paralelo da imagem é igual ao Fm paralelo do objeto. Isso daqui não muda. E o Fm perpendicular da imagem é menos o Fm perpendicular do objeto. Então, isso daqui mantém a direção que está para cá. E o outro, só desenhar um pouquinho para o lado, e o outro ele vai inverter e ficar aqui assim. Agora, a gente vai redecompor na direção x e y e somar esses caras. aqui é alfa e aqui alfa também. Aqui é 90 menos alfa. Aqui é perpendicular, então volta a ser alfa. Então, vamos lá. Já para a imagem. O x ele vai ser o vermelho para cima menos o azul para baixo. é o F perpendicular vezes seno de alfa menos o F paralelo cosseno de alfa. E o Fy é a soma dos dois para a esquerda. Então, isso fica F perpendicular cosseno de alfa mais F paralelo seno de alfa. Ok? Aí, lembrando que o F magnético ele é Q B cosseno de T que a gente já encontrou. Aí, aqui vai ficar eu vou botar já em evidência porque tanto aqui quanto aqui vão ter a força magnética. Aí, o que sobra é vamos lá para projetar perpendicularmente seno alfa vezes seno alfa seno ao quadrado de alfa menos o paralelo que vai ter o cosseno alfa com esse cosseno aqui e cosseno ao quadrado de alfa. E aí, nós sabemos que seno ao quadrado menos cosseno ao quadrado é o cosseno de dois alfa. Quer dizer, cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é o cosseno de dois alfa. Então, já vou trocar o sinal aqui. Isso fica menos QB cosseno vezes cosseno de dois alfa. Botei o menos na frente. Ok? Aí, esse daqui mesma coisa vou botar em evidência. Aí, vai sobrar a projeção perpendicular que é seno vezes cosseno. Então, seno de alfa cosseno de alfa. E o outro a mesma coisa, né? Seno de alfa cosseno de alfa. Então, isso fica QB cosseno T que multiplica dois seno alfa cosseno alfa que é seno de dois alfa. O seno alfa e o cosseno alfa eles podem ser descobertos em função do T. Então, eu normalmente deixo em função somente das variáveis do problema embora o alfa a gente tenha descoberto ele antes, tá? Então, ó, a gente achou o cosseno aqui. Então, seno de alfa ele vai ser um sobre essa raiz. E aí, quando nós fizermos o produto entre eles, essa raiz vai cortar vai ficar só seno de T vezes dois, né? Porque é duas vezes seno alfa cosseno alfa. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Esse cara aqui eu vou botar que é mais fácil. É QB cosseno T vezes seno alfa cosseno alfa, né? Então, seno de 2T com mais seno ao quadrado de T. Só que, olha que legal, 2 seno T cosseno T é seno de 2T. Então, a gente pode ainda arrumar isso e deixar como sendo 2QB seno de 2T sobre 1 mais seno ao quadrado de T. Agora, repara, esse é o Y, né? Na verdade, esse é o X, né? Desculpa, gente. Esse aqui é o X e esse aqui é o Y. Foi mal. Só tinha trocado esses dois. A fórmula está certa. Só que repara que o X está virado para cá, né? E a soma dos dois está para o outro lado. Então, quando nós escrevermos o vetor, o vetor, ele vai ter um sinal de menos indicando essa diferença. Então, o F X menos isso. Aí, esse Y para indicar a direção X. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o Y. Então, o F Y vai ficar cosseno de 2α, né? A gente já viu aqui cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. Quando nós fizermos o quadrado, vai cortar a raiz. Então, vai ficar seno ao quadrado menos 1. só que isso aqui, pessoal, é menos o cosseno de ao quadrado de T. E aí, com esse menos aqui, vai sumir. Cosseno ao quadrado vezes cosseno é cosseno ao cubo. Então, isso é QB cosseno ao cubo de T dividido por 1 mais seno ao quadrado de T na direção J. está aqui a nossa resposta. Não é difícil para caramba a questão. É mais trabalhosa. E ter essa ideia daqui ajuda bastante do que ficar olhando para o outro desenho e fazendo as decomposições. Eu acho que isso daqui fica bem legal. Facilita um pouco a solução. Beleza? pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram arroba edwardfísica de se inscrever. E aí Tchau.